Olá pessoal, quem acompanha o meu canal? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na região da Ponte Alta Norte, a região que faz parte do Gama para mostrar mais um trabalho em andamento. Estou construindo uma escada com a viga central. Estou trabalhando aqui num vão de 3 metros, 3,58 de comprimento e a largura de essa escada é de 95, com a pé direito de 3,3. Os espelhos estão com 19 por 25 de pisada, sendo que ficou um degrau sobreposto. Ficou uma pisada com 27, 2 centímetros debaixo do outro degrau. Eu aqui no momento estou com a viga toda confeccionada. Eu estou trabalhando aqui com 6 ferros de 12,5 e mais 2 de 10 milímetros. Estrife 5.0. A ferragem inteira, que vai desde o engaçamento na laje até a estaca do chão. Aqui foi feita toda a curva do ferro inteiro, até no chão. Essa escada ficou com uma margura de 95, devido ao espaço ser muito reduzido para a altura, que estava com mais de 3 metros de altura e o comprimento somente 3,58, eu tive que fazer o VEC, em vez do patamar quadrado, fiz o VEC. E também a pisada ficou com 25 livre e mais 2 centímetros debaixo do outro, ficou com 27. Aí vai ficar com o degrau sobreposto. Nesse ângulo aqui dá para ter uma noção melhor. Vai ficar sobreposto 2 centímetros. Aqui eu fui e fiz uma estaca, que está com 1,5 metro de profundidade. Normalmente, dependendo do terreno, eu costumo colocar uma gaiola. Mas nesse caso aqui, além da estaca, aqui atravessa uma viga baldrame, que teve que despilar, antei aquele outro pilar. Aí o fundo dessa viga vai estar apoiado também em cima dessa viga baldrame, que passa aqui, aqui nessa parte que é o concreto da viga baldrame. Aí então a estaca vai 1,5 metro pra cá e vai apoiado dessa cinta baldrame também. Aí faz a curva inteira, com a ferragem inteira. E em cima vai ser feito engastamento. Nessa outra cinta. Essa parte aqui vai ficar toda em balanço. Só apoiado só na estaca e no engastamento em cima. Vou mostrar o fundo pra vocês verem o que ficou. Aqui ó, na viga, aqui na viga, foi deixado uns 15 centímetros. 15 centímetros, anteio no degrau. Aí, pegando aqui do fundo, anteio aqui no ângulo do degrau, vai dar aproximadamente uns 25 de viga. E a largura, essa é uma largura de 18 centímetros. Aqui no caso, poderia ser mais estreito um pouco, uns 15 centímetros. E aumentar um pouco a altura do fundo. Mas se eu fizesse isso, aumentasse o fundo, perderia um pouco na estética. Porque aí teria que baixar, baixar, sairia muito do fundo dessa viga. E aí o meu cliente também quer um acesso debaixo dessa escada. Aqui vai ser o acesso. Aí pra não precisar baixar muito, fazer aquela viga alta. Quanto mais ela é mais alta, quanto mais alta aqui ó, do canto do degrau, de fundo, ela tem mais resistência. Mas aí não seria interessante, no nosso caso aqui. Aí eu tive que enlarguercer um pouco a viga, para compensar nesse outro detalhe. E aqui ó, vou deixar dessa forma. As escadas saem do chão. Aqui nesse canto vai ficar o quadradinho. Certinho, descendo pro chão. Vem, aqui nesse cantinho vai ter o quadrado. E desce. Aí você já está perguntando, e por que está toda fechada? Não vai ser vazada? Sim. Só que pra montar esse veque, eu prefiro fazer toda fechada assim. Fica mais fácil. Como essas peças são pequenas, o canto do veque. Quando a faixa é toda separada, fica se movimentando e saindo do esquadro. Aí fazendo toda inteira, fica melhor. Aí eu coloco essa tira já na altura de cada espelho. Fica melhor pra travar. Aí quando eu for fazer o fechamento, eu coloco a tira já pegando aqui na altura. Pegando a altura aqui, Lúcio. Aqui eu estou deixando 8 centímetros de concreto. Dessa face. 8 centímetros de concreto aqui. E 8 embaixo. Aí eu coloco a tira de 18 que já faz o fechamento. Pega ali embaixo. E em cima. Aí no meio, aqui no meio, encosta aqui. Quando eu retirar a forma, esse meio aqui vai ficar aberto. Vai ter somente os 8 centímetros de concreto. Aí fica todo vazado. Continuando o vídeo aqui, pessoal. Nesse momento, eu já estou com a ferragem toda colocada. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a viga. É importante deixar uma folga aqui entre as laterais do buraco e a ferragem. Como é que é feito o engastamento. Esses três férias da viga estão passando entre os férias do degrau. O degrau está engastado. Engastado na viga. O braço dos degraus. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui está inteiro, ó. Pé de 12.5. Dobado inteiro, né? Eu coloquei uns pedaços de concreto aqui de entrevista de baixo, pra dar o espaçamento. Pra não ficar em contato direto com a forma. Aqui foi colocada a mangueira. Futuramente, vai ser colocado os balizadores. De grau sim, de grau não. Vai ter o balizador. Aqui, essa laje é... Essa laje aqui, vai... É que é uma laje pré-moldada. É... Que tem uns alvéolos. Tem uns que são... Lá é a laje oca. Aí, nesses alvéolos, eu abri um furo. E fiz o engastamento da ferragem. Aí eu vou encher. E aqui está passando por dentro da viga também. Aqui foi com a abrida mais alguns furos. Vou mostrar o toalho pra vocês. O refresco do sol, acho que não vai dar pra visualizar direito. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma noção. Como é que... Tá ficando. Nesse momento... O meu auxiliar... Está preparando o concreto. Aqui vai ser concretado um concreto de... Quatro atas de areia. Quatro atas de areia. Quatro atas de brito de 18 litros. Por um saco de cimento. Batido na bitoneira. Continuando o vídeo da escada com viga central. É no momento, pessoal. Já foi toda concretada. Foi passar a desempenadeira. E vou mostrar pra vocês. Aqui dentro... Foi feito um rasgo. Engastado nos alvéolos da... Da laje pré-moldada. E... Está agastado no alvéol da laje pré-moldada. E em cima de outra viga. Que passa aqui, ó. Que foi feita uma viga. Nesse sentido. Olha só, pessoal. Como é que ficou o ângulo. Essa escada, ó. Olha só. O resultado... Final. Depois da concretagem. Olha. Já foi passada a desempenadeira. Já deixada... No ponto do revestimento. Aqui eu estou utilizando madeira de plastificado. É... De 14 milímetros. Vou mostrar aqui de baixo. Ó. Fica retinho, ó. Para... Observa... Nesse alinhamento. O fundo de um lado para o outro. E dá para ver, ó. Fica retinho. Todos retinho. Apesar de eu estar utilizando somente o madeiriche. Apenas a lateral é colocada uma tábua inteira. Aí, ó. Estrautuando. Até esses furinhos, porque deu uma chuva ainda há pouco. E ficou os... Ficou as marquinhas dos pingos. Mas... Já... Não atrapalha na hora do revestimento. Olha. Olha só. Adeira de 14 milímetros. Utiliza a tábua somente... Aqui nas laterais. Para ficar o alinhamento ficar mais perfeito. Para não criar bujo. Mas... Dependendo do... Do comprimento do vão e da largura da escada. Nem ter necessidade. Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, deixe aquele like. Quem não é inscrito no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Não se esqueça de se inscrever. Deixe suas dúvidas, sugestões. Em breve vai ter mais novidade no canal.